Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Deus tem algo novo pra tua vida Desfrutar do teu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão E assim Aí na tua casa Aí no teu trabalho, adora a Deus conosco A grandeza do poder De Jesus Meu bom pastor Não existe nada melhor Não existe nada melhor Aleluia! Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar Desfrutar Do teu amor Paz no coração Ver a paz Jesus é o príncipe da paz E nem passo pra você Viver sempre em comunhão E assim E assim Perceber 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 A grandeza A grandeza A grandeza Do poder De Jesus De Jesus Ele é o bom pastor Meu bom Pastor O meu e o teu pastor O Deus das nossas vidas Não há nada melhor Vida melhor tem o Senhor Nada melhor Vida melhor tem o Senhor Pra ti Receba a vida de Deus Aí aonde você está Receba a alegria do Espírito Santo Aleluia Jesus Receba paz O Senhor aí Há uma história Que Deus está escrevendo Na tua vida Há um levantar de Deus Há uma resposta Deus Você é especial Nada melhor Você vale muito Então não desista Cante conosco Não há nada melhor Aleluia Nada, nada, nada Não há nada melhor Nada melhor Obrigado Jesus por tua vida Nada melhor Obrigado Jesus por tua morte Na cruz por mim Pelo pastor Fred Por essa multidão que nos assiste